Abertura 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 Tio Mãe Hoje eu fui pra uma festa de formatura com a minha prima e escolhi esse vestido de paetê com uma saia de chifão bafônica. Ele foi ideal porque a festa era black tie e eu cheguei arrasando. Muita gente tem medo de usar vestido de paetê. Então vai lá uma dica! É isso, Paetê não pode exagerar, você não pode exagerar, você não pode ser a louca do Paetê, fica toda brilhante, não dá. Uma vez no aniversário da minha mãe de 50 anos, minha irmã foi inteira de Paetê, nossa, ela vai me matar, mas tudo bem. Ela foi inteira de Paetê prata, ela tava bonita, você não precisa de mais nada, sua roupa já tá fazendo a sua, entendeu? Já tá brilhando a você só, tudo na medida certa, brilho na medida certa, só isso. Eu tô me sentindo completamente pronta pra festa. Você aí, gata, cheia de brilho, desfilando pelos lugares, vai numa formatura, arrasa, brilha, vai num casamento, nossa, arrasa. Este brinde é pra você e eu espero que você assine o nosso canal aqui embaixo e brilhe muito e arrase, porque é só isso, só isso que você tem que fazer a sua vida. Brilhar. 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 Brilhar.